Eu não quero tocar em você ouvir E fazer seu jogo vai me deixar louco Sentir mal, sentença, não é o seu jeito Coração que eu abro e me orgulho em mim Ah, sim, não é desejado de Deus Ele é mais o que eu te quero A grande surpresa Sim, sim, não é desejado de Deus Legenda Adriana Zanotto